Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, deixa o seu like, se inscreve no canal para você me acompanhar todos os dias, rapaziada, nós temos aí mil senadores, já estamos aí com mil e quatorze senadores aqui no perfil, beleza? Hoje eu programei todas as atualizações, então hoje a gente não vai postar conteúdo nesse vídeo, porque eu deixei tudo programado hoje, beleza? Então eu programei esse, como vocês podem ver, tá com engajamento mais ou menos, esse vai ficar bem, foi postado hoje, engajamento crescendo, E é isso aí rapaziada, bom, vamos usar aqui uma estratégia do meio, né? Além dessa, nossa, eu postei errado aqui, olha, postei duas fotos de uma vez, Além dessa estratégia, né? Que eu posto aqui, eu vou usar outra estratégia, que eu venho aqui, eu chamo de, vem da invisível, porque você vai, não cair dessa pessoa, é, no meio semelhante, no privado. Então, é isso aí rapaziada, agora eu vou dar um texto aqui, bem simples, bem rápido, professor, e bem mais direto ao assunto, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó. Ó. Ó só importante, Ó só importante, K 78 mil horas, Vou desenhar seus animes favoritos. Uma passagem que ela tem que desenhar seus animes favoritos, então clica no link abaixo para assistir a supera ordem. Vou assistir a supera ordem. Eu vou deixar 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 a supera ordem. Lembrando que você tem que vir até 10 pessoas, tá vendo? 10 pessoas por dia. É isso aí na terra. Qualquer dúvida você... Me chama... Aqui. Vou continuar aqui. Aqui. Esse processo não é muito certo. Você tem que... Testar o seu texto sempre. Beleza? Se você fizer isso com isso nem envia. Envia alguma mensagem. Com envia, com isso nem envia. Você não sai nem movendo, nem boleto, nem nada. Você vai falar em testa. Outra mensagem. Entendeu? Aqui. Seguindo. Seguindo. Aqui. Seguindo. Com isso. Aqui, para o mesmo tempo, não vai se abrir. curtiu o seu conteúdo, porque quem curtiu está interessado neste assunto, no caso aqui, interessado em aprender a enviar, essas coisas, você não pode enviar para quem está seguindo você, porque é uma pessoa séria e possível mesmo, entendeu? Vamos enviar aqui para mais uma, acho que aqui não é brasileiro e vamos enviar aqui de novo. Fechou, rapaziada? Aqui é só mais uma, rapaziada. É melhor que esse público é um pouco difícil, porque é um público de silêncio, né? Então, vocês sabem que silêncio não tem poder de solta, porque nós somos pensados em silêncio, então é um pouco mais difícil que eles controlem, mas é possível sim, beleza? Bom, essa foi a estratégia que a gente utilizou aqui, a primeira estratégia que a gente utilizou ali para esse, para depois, para quem tem uma imagem nos seguidores aqui no perfil. bom, no momento é isso, depois a gente volta aí de novo, tamo junto é nóis e até o próximo vídeo, e clica lá no link da bio, para você aprender de uma vez por todas, como ganhar dinheiro, ter internet, usando o seu celular e o seu computador. Só isso, fechou, é nóis e morreu. E aí